Aí, 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 aí Caraca, que louco, véi O helicóptero chegando E aí, galera Beleza, o Dirá tá com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui, galera E hoje, vocês vão ver aí Um, digamos que Uma missão do prólogo Alternativa, mano Que era pra acontecer, certo Mas acabou Não acontecendo E hoje, galera, vocês vão ver A missão diferenciada aí Do prólogo, velho Bom, já vai deixando o seu like, compartilhando Né, se gostar, lógico Se inscrevendo no canal, você tá aqui pela primeira vez E se precisa de grana Shakemods na descrição Pacote pra Playstation 3, Xbox 360 E Playstation, não Playstation 4, não, PC 750 mil até 20 bilhões Certo? Enfim, vamos explicar aqui novamente Acho que eu falei um pouquinho rápido Mas, se está ligado Que no prólogo O... Michael finge sua morte Muda de nome O Brad acaba morrendo E o Trevor foge Certo? E era pra eles É... Depois de roubar aqui Essa transportadora de dinheiro Era pra ir No ponto Onde estava o helicóptero Mas já estava tudo armado Pra eles Pra um ponto Pra tudo aquilo Acontecer Inclusive o Trevor morrer, né? Mas o Trevor acaba Sobrevivendo Mas... Hoje vocês vão ver Uma missão alternativa Velho Vocês vão ver Uma missão alternativa Aguenta aí Que provavelmente É... Algo que você Nunca viu Aqui No GTA V Cara Então vamos usar Continuidade aqui A missão Olha, já está com a graninha Aqui nas costas Aqui Aqui deu treta Aqui deu treta Peraí Me solta Me solta Solta a guardinha Guardinha está brava ali Nossa, velho Eu quase não vejo Essa ameira Enfim Ah... Beleza Vamos dar continuidade aqui Ficou pensando No GTA VI Fazendo a primeira missão Nossa, velho Vai ser da hora, hein Velho Primeira vez que eu fiz Essa missão aqui Foi muito louco Eu acho que eu tinha visto Tinha vazado, né? Quando o GTA V saiu Eu acho que vazou A primeira missão Os caras deram um jeito De vazar a missão aí Enfim Vamos sair aqui E aqui a gente vai mudar Toda a história Do GTA V Moleque Bora lá, galera Fazer a versão alternativa Aqui da missão Ó, já saímos aqui, ó Tá aqui o Trevor Quem tá ali? Quem tá ali? Ó, o Brad O Brad tá ali Ah, ficou escuro do nada, mano Deixa eu mudar esse tempo aqui Peraí Quem disse que Essa missão aqui é de noite, velho Deixa eu pegar aqui uma arma Vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui Com essa missão Pô, essa aqui tá sem bala, hein? Gosto dessa arma Bora lá, hein? Ó o Brad aí Ó o Brad aí O que tem que fazer? Opa, recebi uma missão Ó, recebi uma Uma mensagem ali Que tá em inglês Não deu pra ler O Lester, velho É, o Lester tá ligado Que o Lester fez parte, né? Dessa treta aqui Tá vindo mais polícia Galera, a galera tá vindo? Boa Vambora, gente Eita, tá vindo polícia ali Eita, eita Ali, ali, ali Ó, a gente vai ter que pegar Boa Aqui, ó Vamos pegar aqui o carro Esse é um carro diferente, né? Nossa, achei que é Como eu joguei a crachá Bora aí, Brad Ih, polícia tá vindo, hein? Sobe, sobe Entra Ih, que lirdeza Tem polícia vindo, hein? Tem polícia vindo atrás Metiro, metiro Caraca, polícia tá vindo atrás Ó, a gente tem que Tem que ir lá no ponto Deixa eu ver aqui Onde tem que ir Ó, tem que vir aqui Nesse ponto Atira no... Atira na polícia Ah, vou atir... Ih, vou capotar o carro Nossa Peraí, peraí Te lascar, meu irmão Já tem um vivo lá É, toma aí Ih, tá mostrando o dedo De ver atirar, véi Como assim, cara? Ó, aqui tá fechado Aqui uns carros passando É a versão alternativa do prólogo, moleque Tô ouvindo barulho de trem Não Não tem trem Totalmente diferenciado, hein? Preciso chegar aqui Ih, mais polícia Mais polícia Mais polícia Mais polícia Ó, tem que... No ponto... O ponto é o mesmo Ó, tem polícia aqui Caraca, helicóptero Vou derrubar Meu amigo Atira Caraca Tem até helicóptero, maluco Caraca Essa usa aqui Ih, não cai Ah, tá de sacanagem, hein? Ih, os policiais não morrem, não Vambora, gente Vambora, vambora, vambora Os policiais aí estão com Godmode Fizeram glitch Tá com Godmode Opa, não tem trem, hein? Não tem trem Aqui, ó Caraca Tem que... Tem que ela... Que que merda... Tem que ela ir pra frente, velho Tem que vir pra frente O piloto do helicóptero vai chegar Esse daqui não morre, mano Você não vai morrer agora Toma aí Cabaço Olha lá, o helicóptero Olha o helicóptero chegando Olha, galera Assim como era pra ser A missão, tá ligado? Que era pra... Que tava sendo planejado Que foi planejado Tá acontecendo aqui Ah, o helicóptero tá chegando Caraca, eu tinha que esperar lá, velho Nossa, eu tinha que esperar lá Ih, lascou Ih, lascou Caraca, eu não entendi Porque tava em inglês, velho Eu tenho que esperar Vamos lá, vamos lá Acho que o helicóptero pousou Olha lá, ele lá, ele lá Helicóptero aqui Desce, desce, desce Será que tem que matar a polícia ali? Helicóptero aqui Ó, eu vou... Eu vou acabar com esses policiais Que tão aqui, ó Eu acho que tem que eliminar Os policiais Olha lá, o helicóptero vindo Olha o helicóptero vindo Vai descer ali, ó Vai descer ali, ó Eu acho que tem que... Aí, 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 aí Caraca, que louco, velho O helicóptero chegando Vem, 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 vem Desce, 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 parceiro Eu tenho que... Eu acho que eu tenho que eliminar Peraí, eu vou dar um jeito Naqueles policiais ali, mano Aí, tá descendo, tá descendo Tá descendo, galera Ah, cacete Eu tô empolgado, velho Que a missão tá da hora O que que esse cabaço fez? Ele pulou no helicóptero, cara É o piloto, olha lá, ó É o piloto Caraca, que loucura Entra, entra Entra, entra Eu coloquei o carro Aonde o helicóptero ia pousar, velho E ele soltou o helicóptero e... Vambora, vai Tem policial ali, mano Policial ali E aí, eu tenho que ir pra onde agora? Eu acho que eu tenho que ir pra Los Santos, né? Uou! Missão completa, velho Que louco, mano Olha a grana subindo Olha a grana subindo Bom, pessoal Isso aqui foi a missão alternativa O helicóptero era pra pousar ali Mas eu deixei o carro aonde ele ia pousar E o cara ficou sem paciência Se jogou Bom, eu vou ver se eu encontro Outras missões alternativas aí Se vocês quiserem Que eu trago aqui no canal Eu posso trazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei E compartilha Isso aqui é basicamente O que iria Era pra acontecer Mas não aconteceu Enfim Foi criado aí um modzinho Que nos permitiu Fazer a missão Que estava sendo planejada Que foi planejada Na época, beleza? Foi! Que foi planejada Que foi planejada Que foi planejada E aí Que foi planejada E aí Que foi planejada E aí Que foi planejada Obrigado E aí Que foi planejada E aí E aí Ei ощущ solve